Boa tarde pessoal, bem-vindo de volta ao canal de Ride with Sloan. Olha, hoje tenho um vídeo especial para vocês aqui da Expo Nord, onde vou ver a exposição Expo Moto 2024. Agradeço que gostem do vídeo, partilhem e subscrevam o meu canal. Muito obrigado, até breve. Temos aqui uma escultura espetacular, feita de ferro e restos de moto, isto é uma maravilha. Aqui deste lado temos a cidade de Moto Diana, onde tem as Goldwyns quase todas que saíram até agora. Uma grande maravilha, grandes motos. Estas motos estão à venda se quiserem. Aqui temos o stand da Turatec. É um stand de roupas, acessórios, de aventura. Eles são mesmo um dos melhores neste ano. Desde as roupas, casacos, calças, equipamentos de passeio, tudo isso. Eles têm fantástica marca. Tudo o que é de bom, trago eu para vocês neste canal. Aqui junto com uma teneira de 700 e 700, que maravilha. Toda equipada com Turatec, espetáculo de moto. Os capacetes da Next. Considero os capacetes mais bonitos no mercado, atualmente. Uma moto é fantástica. Estou bem acostumada. Não sei se dá para ver o tanto desta moto de rio. Não sei se dá para ver o tanto, tem que ver, não sei se dá para ver. Mas não se dá para ver. Capacete da marca Origin, uma marca nova que eu não conhecia, mas tem coisas muito bonitas para ver. Acessórios clássicos. Aqui, realmente, calças e casacos. Muita carreira. Aqui os capacetes da KITS, com os designs todos. Todos fantásticos, todos os 6 setores. A F-Cross, tem aqui só todos os dois. Aqui temos o stand da Klim, grande marca conhecida a nível de roupa e equipamento para moto. Marcas espetaculares, tem um bocadinho de tudo. Acessórios para moto, casacos, capacetes. Tudo o que é do bom e do melhor é esta marca, Klim. Isto é mesmo o topo do topo das marcas a nível de equipamento. Temos aqui malas, temos aqui suportes, temos aqui capacetes com designs fabulásticos. Pessoal, isto é uma loucura. Eu até sonho com esta equipamento toda. A supórica é uma loucura. A ideia do eu. Tá bom. Fantástico. Capacetos da vela que nem é preciso explicar nada a marca disto tudo. Realmente fiz bem vir até aqui hoje, só fazeres novidades para estas marcas disto. Isto tem um lips da vela reconhecido mundialmente, muito bom. Aqui as botas para andar de moto, já vira esta qualidade em algum lado. Lindo. Parece as sapatos de andar na vela. Tatos completos para quem gosta de condição desportiva, estão servidos. Capacetos da GIVI. Ero, da Shark, botas Turing. Um capacete em carbono, da Shark. Da Skortel, peço desculpa, não é da Shark, da Skortel. Ero. 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 aqui ao meio de cima da moto Fantástico! Transcrição e Legendas Pedro Negri